Olá pessoal, bom dia! Estamos começando aqui mais uma semana no nosso canal, no canal AceleraXport. Alguns de vocês aí devem estar notando que eu tô aqui na Avenida Paulista, começando essa semana. Estamos começando o mês de abril, hoje é dia 5 de abril e eu não estou aqui por acaso. Aqui nós estamos próximo do prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E eu vim para cá fazer esse vídeo porque esse mês no nosso canal nós vamos falar sobre exportação, vai ser o mês do mercado de exportação. E nós vamos fazer uma série de quatro vídeos durante o mês de abril, onde nós vamos falar de vários assuntos interessantes que você vai querer saber. O primeiro vídeo, o vídeo que vai ao ar agora na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, nós vamos falar sobre transição de carreira, tá? Os mitos que impedem você de fazer uma transição de carreira para o comércio exterior. E assim, sucessivamente, vocês vão ficar sabendo. Toda segunda-feira eu falo o que vai acontecer no vídeo da quarta-feira. E no primeiro vídeo nós vamos falar de mitos, mitos que impedem você começar uma nova carreira, tá? Nós estamos em plena pandemia, tá tudo aqui meio semi-aberto, a maioria dos escritórios fechados, os restaurantes, pouquíssima coisa funcionando, né? Se for vir aqui funcionando, algumas pessoas, mas não existe melhor hora do que esse momento para você fazer a sua transição de carreira. E no vídeo da próxima quarta-feira nós vamos falar disso. Você quer saber mais? Se inscreva no nosso canal. Eu sou o Trader Carlos Moura. Se você ainda não está inscrito, esse é um canal do comércio exterior e que ajuda você a se desenvolver na carreira do comércio exterior, seja na exportação ou importação. Então, acompanhe o vídeo do dia 7, desse, transição de carreira, os mitos que impedem você de começar do comércio exterior. Eu vejo você lá, ótima semana a todos, sucesso! Tchau, tchau, fico por aqui. Boa semana!